Olá, boa noite. Bem-vindos. O Jornal começa hoje em Cabinda, onde as fortes calemas que se fazem sentir nos últimos dias deixaram famílias sem abrigo e não são poucas. Estamos a falar em mais de 100 famílias que ficaram sem teto, muitas delas sem outras opções de acomodação e por isso pedem ajuda a quem de direito. Olha a casa. Não sei onde é que eu vou ir parar. Mais de 100 pessoas que tinham casas próximas da praia da Girasol estão ao relento. As fortes calemas que têm sido registradas junto à orla marítima de Cabinda estão a provocar destruição de várias residências. Os moradores já vivem com este problema há mais de 5 anos. Nesta semana, mais de 20 casas foram destruídas. Os moradores permanecem nesta área de perigo porque não sabem para onde ir. Nunca vimos esta coisa porque o mar estava muito distante das casas com as suas proximidades e a força das águas está derrubando em todas as casas. Sempre houve calemas desde que construíram esse quebra-mar. Então as águas começam a fazer retorno. As águas fazem um retorno e começam a nos invadir. Desde 2019 que os moradores desta área têm estado a sofrer a invasão das águas do mar. Fruto das calemas que se têm registrado na orla marítima de Cabinda. Por não saberem onde ir, os moradores permanecem nesta área, neste local, correndo todo o perigo de vida. Segundo ainda os moradores, este assunto já é do domínio das autoridades. Mas até ao momento não há nenhuma resposta. Até agora, a senhora governadora, nós estamos a ver as coisas que ele está a fazer. Está a fazer boas coisas. Está a visitar os bairros que estão em perigo. Está a ir para Mayombe. Até no Ciso, ele está a ir. Mas aqui mesmo, o próximo, a senhora governadora, é nossa vizinha. Por que ele não está a visitar o nosso bairro? Por que ele não está a visitar este perigo? Estamos passando mal. Os serviços de proteção civil e bombeiros estão em estado de alerta, pedem à população a abandonar as residências e desaconselham os pescadores a se fazerem ao mar devido ao perigo que oferece nesses dias. Nós constatamos um total de 23 residências que ficaram afetadas. Destas 23 residências, 15 ficaram inundadas, uma destruída totalmente, três parcialmente e quatro residências ficaram abandonadas. no universo de 115 pessoas afetadas. Nós pedimos e informamos às populações, principalmente aos pescadores, a não se fazerem sem ao mar neste momento, porque é muito perigoso. As calemas têm provocado ondas que vão acima de três metros. Neste momento, as famílias viram todos os bens adquiridos, danificados e as casas destruídas. Então, as famílias viram todos os bens adquiridos e os bens adquiridos e as famílias viram todos os bens adquiridos.